Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Calume Filho, situada no bairro 17 de Março, a metodologia de ensino é diferente, nada de instrumentos convencionais de educar. Lá é aplicada a metodologia valdorfiana de ensino. Nesta prática, prevalecem os feitos das crianças, suas percepções de mundo e as experiências sensoriais. Nas salas de aula, são trabalhados na prática conceitos de coletividade e gratidão. Ela prioriza muito o cognitivo da criança, é muita parte intelectual e, na maioria das práticas, menospreza a educação do sentimento e a vontade, educa a vontade da criança. Então, na pedagogia valdorf, a nossa inspiração foi uma escolha, basicamente por isso. Tudo isso feito em conformidade com o desenvolvimento das crianças. Na EMEF, os profissionais trabalham com estudantes de 2 a 5 anos, estimulando também o convívio em comunidade. Essa foi a primeira escola em todo o Nordeste a começar trabalhando com o modelo, que é baseado em três pilares. O pensar, o agir e o querer, estimulando o pensamento cognitivo, o emocional e a perseverança dos alunos. E aqui no 17 de março, que é uma comunidade nova, um bairro que foi criado para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, Esse tipo de educação é conveniente, ele é produtivo nesse sentido, porque o bairro é novo, então nós estamos formando comunidade. Esse é um aprendizado importantíssimo, é isso que dá a gente auto-educação, que dá limite para a vida. E aqui no 17 de março, que dá limite para a vida. Então, vamos lá. E aí